Para a consciência negra, a gente vem fazendo esse trabalho em várias escolas e independente de raça, a gente tá aí, a Capura tá aí, não é pra dividir, é sempre pra somar. A gente vem fazer um trabalho aqui com as crianças que tem dois meses de trabalho só, não tem muita coisa não, dois meses de trabalho, mas vai fazer uma coisa legal pra vocês assistirem aí e poder prestigiar legal com a gente. Eu sou o Flávio, fala um pouquinho pra nós. É isso aí que o Flávio falou, estamos na semana da consciência negra e vou mostrar um pouquinho da capoeira, do que os meninos têm aprendido. Não é muito não, mas tá de bom tamanho. Obrigado.